Olha, o Flamengo vai jogar na quarta-feira contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, só que há 36 anos, o Flamengo enfrentou, foi a seleção brasileira, rapaz. Um jogaço, uma festa no Maracanã, motivado por uma história emocionante que o André Galindo conta pra gente. O templo está renascendo. Em quatro meses, o Maracanã poderá recomeçar sua vocação, testemunhar histórias da bola. Arquibancada, concreto, ferragens, cadeiras, gramado, tudo será novo. No passado, Copa, milésimo, gols, títulos, memórias que nunca vão virar pó. Final de jogo, final de campeonato. Impossível apagar aquele outubro de 1976. O encontro entre o time mais popular do país e a seleção mais vitoriosa do mundo. Um jogo motivado por lágrimas. Uma partida que a gente não gostaria de ter feito, não. A gente não gostaria de ter feito, não. Contagem. Um, dois, um. Progressiva para um time histórico. Era o começo de uma geração de garotos. Todos nós éramos da mesma faixa, cara. A geração de Zico, que aos 23 anos ia renovar contrato com o clube. Já está tudo resolvido. Assino hoje às seis horas. E aí, tudo bem. O embrião do Flamengo mais vitorioso da história. A gente combinar com o Libertadores, Mundial, sequência de brasileiro em 82, 83. Este rapaz tinha tudo para participar das conquistas. O jogador Geraldo do Flamengo. Meia direita, habilidoso, driblador. Zico era fã número um de Geraldo. Quando os dois tinham uma sintonia dentro do campo, uma coisa fabulosa. No cabelinho dele, enrolando e assobiando, né? Cabeça erguida, postura de estilosa. Aos 22 anos, já havia feito sete jogos pela seleção brasileira. Apesar de eu cansar da volta da seleção, eu me encontro bem, graças a Deus. No dia 26 de agosto de 76, o Flamengo foi jogar em Fortaleza. Geraldo não foi. Ele ia fazer a cirurgia de amígdala. Ainda estão na praia, eu, o Júlio César. Quando veio a notícia do falecimento do Geraldo. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu um processo para... O Geraldo estava com medo dele, que é feito estado. Depois de uma hora, o médico veio falar comigo que ele estava morto. E procurar a possível responsabilidade ética dos médicos que operaram o jogador Geraldo do Flamengo, que morreu depois da operação. Foi como se tivesse desmoronado o mundo, né? Você perde o chão, você perde o norte. Não teve mais jogo e voltamos para o Rio. Os jogadores seguiram direto para o velório. A morte de Geraldo causou comoção. Foi uma perda muito grande para todos nós, né? Da tristeza, veio a solidariedade. Arrecadar dinheiro para a família de Geraldo. Um amistoso. Um encontro especial. No Maracanã, o presidente Geisel, acompanhado do governador Faria Lima, chega à tribuna de honra, onde se encontram outras autoridades, civis e militares, para assistir ao jogo entre a seleção brasileira e o Flamengo. Zico entrou emocionado. Nós entramos e aquele Maracanã é bem abaixo. 150 mil torcedores, aproximadamente. Era o fato de estar jogando com os campeões mundiais, né? Eu estar de frente com os caras, do lado dos caras. A seleção tem vários dos campeões do mundo de 1970. Pelé já atuava no Cosmos e veio dos Estados Unidos apenas para a partida. E jogar contra o Pelé no Maracanã, então imagina a alegria dessa garotada. Nós queríamos ganhar da seleção. Conseguiram. Paulinho fez o primeiro. Toquei por baixo do Fete e entrei e já saí. E já fui embora para a Garela, todo mundo ali aplaudindo, subindo. E a geral, quando eu cheguei na geral ali, a geral uma lotada que eu olhei, meu Deus, o que que eu fiz? Luiz Paulo fez o segundo. 2 a 0 o Flamengo. Foi legal, o pessoal matou a saudade dos campeões do mundo e viu uma nova geração do Flamengo por dia. Quando eu estiver por aqui, eu vou contar essa história e meu neto vai contar com orgulho o que o avô dele fez. O amistoso rendeu bom dinheiro para a família de Geraldo. Sem ele, o Flamengo seguiria, para seus anos mais gloriosos. Do título! Eu acho que o marco interessante e a luz maior é esse garoto chamado Geraldo Creófas de Azalda. O nosso Geraldo Assoviador. O nosso Geraldo Assoviador.